Yeah, isto é música moçambicana, man E vocês vão ver através dessa música como é que nós somos, como é que nós dançamos Isto é música moçambicana, man República do Guantan Matokozana 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 Tô chegando em Portugal, pá Vou dançar uma dança moçambicana, muita boa, pá Muita boa, pá Dia Rosa tá ali sentada, não fala nada, porquê? Pedrito, topo vazio, Tila Rezala no bar A festa é nossa, é Moçambique, vamos à pista, rédio É nossa dança, nossa cultura, é só fazer assim Matokozana 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 Muito bom, feche, você me encanta, mette güzel, epé Mette güzel, epé Matokozana Ana Maria, estamos em casa, não come nada, porquê? Atoninho sai da parede, tam a tregar em você É nossa festa, é nossa casa, vamos à pista, rédio É nossa cena, nossa cultura, é só fazer assim Matokozana 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 Matoko sana Matoko seme Matoko seme